Olha, minha gente, flagrante de desperdício que foi registrado pela nossa equipe de reportagem hoje pela manhã aqui no bairro Vila Nova. Água potável sendo jogada fora. Israel, vem! Rude, muito bom dia. Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, bairro Vila Nova, subestação de abastecimento de água aqui do bairro. Dá uma olhada como amanheceu nesta quarta-feira. Desperdiçando água potável. E nós estamos vivendo uma crise hídrica, diga-se de se passagem, né? Os rios que são responsáveis por gerar energia elétrica estão muito abaixo. E aí a companhia de água e abastecimento de Três Lagoas dando este péssimo exemplo. Nosso repórter cinematográfico Edson Carlos vai mostrar aí a situação dentro aqui dessa subestação que está localizada no bairro Vila Nova. Olha o aguaceiro. E o pior, água potável. Água que poderia aí servir para o banho, para abastecer milhares e milhares de casas aqui de Três Lagoas, principalmente aqui do bairro Vila Nova, sendo desperdiçado. Ou seja, é um crime ambiental. Nossa equipe de reportagem já encaminhou, inclusive, as imagens para a assessoria de imprensa da companhia responsável pelo abastecimento de água aqui em Três Lagoas. Mas até o momento ainda não obtivemos respostas. Rudy, volto com você.